Assimilando, relacionando, experiências divididas sem emoção Não reprimir, só dividir, saber falar e escutar tudo e todo Seu limite, é sua cor, achar um tempo para dividir a dor Para dividir a dor O que fazer quando tudo começar? O que fazer quando tudo terminar? Você compartilhou os seus dedos e todo o resto tem seus próprios exteriores Todo o resto tem seus próprios exteriores Memória apagando, sente-se só O medo que ronda novamente o tempo todo O medo apaga, os nossos medos recobre o nosso corpo de novas chances De novas chances O que fazer quando tudo começar? O que fazer quando tudo terminar? Você compartilhou os seus próprios exteriores Todo o resto tem seus próprios exteriores Assimilando e reciclando Apenegro e ensinando com o passar dos anos Assimilando e reciclando Apenegro e ensinando com o passar dos anos Você e todo o resto Ouvi o relógio de preta meia-te Da entrada pra se todo em seu tempo Estou entapando de ficar curioso Estampando em nenhum ser desvizouzo Caiu o muro das mentiras que você construiu E aquela raiva que eu sentia Aquela ira que me consumia Agora vira uma coisa fria E o meu anjo por você O meu anjo por você Passou Fazer tudo talvez se me esforçar E ser sequista cercado de normas Uma lacuna no meu coração Pra você e ser seu melhor E arrepia pensar que conheço você Jogar tudo pro alto Nós sabemos o porquê Até hoje em dia Seu coração já não vai te mar Até hoje em dia Mais uma vez sem perceber Pensei que estava tudo certo E que nunca irei me equivocar Pensa que estou sempre por dentro Só que o tempo passa E não cabe esperar Até hoje em dia Terei me dar cor Enquanto o cor Enquanto o tempo Terei me dar cor Enquanto o cor Enquanto o tempo Enquanto o tempo Fazer aquilo que prometi Mas a minha meta é sempre Voltar aqui E para meu suor E ver o mundo virar Virar e pensar Para que ainda vou caminhar E a galera corre Enquanto o cor Não consegue E a galera corre Enquanto o cor Não consegue Não consegue Não consegue Mas a minha meta é sempre No entorno No entorno No entorno Para, tudo aquilo que pensou se dominou Sempre que deve estar mais idonavidade Qualquer dedo se torna realidade Para, tudo pode ser o começo do fim Para, tudo pode ser o começo do fim Larga, essa mania do relógio sempre está contra você Sofrer sem antes, saber do fato Se abater e parecer um fraco Larga, sua hora sempre vai chegar Quanto mais é pressa, mais tarde se conclui E olha para o seu lado Veja como tudo evolui Continuar e viver assim Sorriso amarelo não serve pra mim Onde pensarei de se mudar Por que não ficar no seu lugar É só O que é seu lugar vai te desafontar Hoje me questionei Tenho confiança no que faça sempre Se o seu jogo e ser humilde é sempre intencioso E tem a cabeça na guirotina Pra testar sua confiança Me assustei com o desequilíbrio da balança Sem ideia pra comentar O possibilário que vai estar no seu lugar No seu lugar vai te desafontar O seu deus não é parecido um gol O meu foi parece que suaahlia está Se sofrer sem E o que você vê, é você quem manda em sua vontade Eu era a que mandei você E o que você vê, é você quem manda em sua vontade Eu era a que mandei você Pega a sua má vontade Meu peito já está aberto O outro enquanto não está preparado O peito de que vir A história fonte da virtude A nossa ideia é massacrada com atitude Criando uma certa tensão Andando a contramão Falar apenas um gesto que pode revolucionar É sempre certo Nossos corações na miragem Apenas o tempo Um gatilho disparou A nossa volta ao restante do que sobrou Vários dedos apontando na mesma direção Você é sempre correto É o humano cá sincero Água vira sangue Quando pensa em retucar E a tua falta de tensão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão fácil quanto fechar os olhos Tão difícil quanto dizer não Você vem Mas nunca quer saber o porquê A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Pra poder entender só Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí